Mano, tipo assim, tem um campeonato badara, não sei do que lá. Aí ele pega, ele, mano, levanta de manhã e abre live. Aí cola uma galera lá da tribo, tá ligado? Cola uma galera, tipo, sei lá, geralmente o apocão, né, de manhã. Cola o apocão e cola, sei lá, o BT. Aí fica lá fazendo, mano, isso de manhã. Aí eu acordo pra ver, tá? A gente sai, faz, mano, acontece no sabadão, tal, dá um rolê, volta. Aí, tipo, mano, quatro horas da tarde, isso, nós estamos falando sete da manhã. Quatro horas da tarde a gente volta. Aí já tá o Michel e o velho Vamp, junto com ele. E o Gaules tá lá ainda, velho. Tá lá ainda fazendo a parada. Meu bem, se liga, o Gaules pegou sete da manhã. Ele fez o campeonato badara lá com todo mundo. Aqueles dois que estavam com ele, mano, já foi descansar um pouco. Já foi fazer o rolê com esse tal. Ele continuou, entrou mais dois no turno. E ele continua lá fazendo a porra da live, velho. Em 2001, cara. É isso. Hoje eu passo mais horas no computador do que eu passava como jogador profissional de Counter Strike. Eu olhava... Esse ano, né, a gente tá indo pro quarto ano como o maior canal, o canal mais assistido de esporte eletrônico do mundo. E se Deus quiser, existe uma possibilidade ainda esse ano de ser o maior canal, o canal mais assistido do mundo da Twitch, né? Que é uma marca, é algo que eu falo, cara, eu gostaria. Só que eu sei que tem pessoas que às vezes abrem, sei lá, fazem 80, 100, 200 horas de live por mês. E eles conseguem números gigantes. E pra eu conseguir esses números, às vezes eu preciso fazer 300, 400. Mas se é o jeito que você... Mas se é o jeito, é isso, acabou. Você não tem outro segredo, velho. Ah, mas eu gostaria de abrir a live todo dia e ter 100 mil pessoas. Mas não tem. Se não tem 100, tem 50, você faz o dobro que o cara faz. Ah, mas se não tem 50, tem 25, você faz quatro vezes, o cara faz. A matemática é essa. A matemática é essa. O cara vai querer, em algum momento, curtir um final de semana. Eu não vou. O cara vai, em algum momento, querer viver. Enquanto eu não atingir o que eu quero, é isso que eu vou fazer. Às vezes você vai sacrificar um pouco da sua vida pessoal. Isso aí é foda mesmo, que vai mesmo. Às vezes você vai sacrificar um pouco da sua saúde. Às vezes as pessoas que estão de fora e estão de perto, elas nem vão entender. Eu vão falar, por que você está fazendo isso? E eu falo para elas, velho. Porque essa é a minha essência. Eu sou competidor. E eu vou colocar, muitas vezes, coisas à frente para eu conseguir chegar nesse objetivo. Porque a competição é isso. Ninguém chega aonde quer dentro da competição sem sacrificar algo. É uma história muito bonita. Nossa, a pessoa não sacrificou absolutamente nada e ela é o número um daquilo lá. Gol do flu? Me mostra esse cara, velho. Sim, não tem. E esse cara, quem vai ser esse cara? Esse cara vai ser algo que acertou, que tem um dom, que tem um talento, que é um dinheiro. Gol do flu? E que por acaso aconteceu de estar lá. Ah, mas a história não é assim, entende? Então, eu acho que esse é o segundo passo de você conseguir fazer... Dedicação. Dedicação. E o terceiro é amor, velho. É amor. Se você não tiver o amor no que você faz, você não faz 24 horas, 16 horas, 16 horas. Você pode fazer durante um aninho, dois, três, mas 10, 20, irmão. Tem que gostar. Eu descobri desde cedo que meu amor é competição. Então, se eu estiver competindo, eu estou amando. Então, eu acho que é isso. Sensacional demais. Cara, é tipo... Voltando nesse ponto aí que você falou de ser extremamente dedicado e... E horas e horas de live. E isso acabar, claro, trazendo... Aqueles caras lá... Ah, igual aqui, ó. Cara, eu vou falar pra vocês aqui. Eu vou revelar uma coisa pra vocês, assim, mano. Sabe quem eu me espelho muito pra fazer as paradas, assim? Pra apresentar os programas, pra poder fazer a live? Dois caras. É o Gaules... E o Álvaro, mano. O do Desparada. Vocês acreditam, velho? Ele tem um jeito muito único de falar, né, mano? Muito único de desenrolar. E aí, por exemplo... Falando dos caras lá do Alto Linguagem. Vamos lá ver eles falando isso, né? Vamos ver aí os... O Menotti. Uma coisa que eu fiquei lisonjeado, assim, mano. Lisonjeado quando tava aqui vendo, ó. Ele falando aqui, ó. Bom dia, mais tarde, boa noite! Vamos ver, vamos ver. Eu sou o Daniel Viorri. E a gente já refez duas vezes isso daqui, porque é difícil. Salve, salve, meu amigo Malboro. Difícil responder ao Ciro Gomes nerfado. Malboro. Malboro, né? Caralho, comparar o Tami Filipe ao Ciro Gomes é foda. É só Malboro o nome dele, né? Malboro. Pra fazer o quê, pô? Pra você que não sabe o que significa ser uma sirete, está aqui na sua frente uma sirete. É um homem que vive em prol de dizer, sim, Ciro Gomes, dê as ordens. Bem, bom, bicho. Ô, Tami. Batei palma, peraí. Com toda a falta de respeito possível, a vossa Zê. Pra tudo isso, é Ciro Gomes. Realmente. Você é escravo do Ciro Gomes, tá? Realmente, não pode saber o que significa a palavra espólio. Um dia que tu descobrir o que significa espólio, como o Estado trata isso... Esses caras é o menor tiancap, caralho. O menor tiancap, tá me taxando. Vocês vão entender ali, ó. Vai lá. Aí tu vai começar a repensar sobre as coisas. Assim, depende, né? O quão bolso estiver pesado, a gente pensa menos, né? A parada é, pessoal, a existência do Tami Filipe é uma coisa difícil de entender. O Tami Filipe, ele consegue, todos os dias, se manter no YouTube com uma certa qualidade de áudio, com uma certa qualidade de vídeo, reagindo a vídeos dos nacionalistas. E ele pega em torno de 30, 40, 50... Ontem deu um pico de audiência no YouTube e tava com 55 pessoas online. Mas tem todo um estúdio preparado. Tem todo um microfone. Tem uma aparência atrás, né? Toda bem estruturada, uma lampadazinha, meia luz, um negócio. Isso tudo com 55, viu? Ô, Tami, me dá dica de empresário de empreendimento do YouTube. Tá vendo? Ele tava me taxando, assim, né? Ele tava me taxando, mas voltando à função que eu tava lá do Gaules. Mas eu fiquei me sentindo lisonjeado, velho. Me sentindo lisonjeado, porque na cabeça deles, assim, pô... A quantidade de produção, né? Que eu faço, assim, coisa e tal, é uma parada meio que profissa, tá ligado? Uma parada meio que profissa. E eu me senti lisonjeado, né, mano? Porque eu sou só um cara aqui mesmo que fica fazendo o meu copo. Porque eu gosto, né, mano? Eu gosto do bagulho e tal. Não é porque eu gosto, assim, né? Enfim. Eu gosto e tal. Mas voltando àquele papo que eu tava ali do Gaules, né? Tipo assim, ah, eu vou aprendendo, tá ligado? Mano, vou fazendo, vou aprendendo e tal. É o Pix do Ciro. Essa é a tese deles, que eu, tipo, recebo o Pix do Ciro. Por favor! Como é que a gente faz isso aí? Eu vi um treta do podcast do Petri. Escolhi achando esses caras. Mais um gol do Fluminense. Depois eles foram treinar com o cara que apresenta com o Petri. Então, é uma parada muito difícil. O Fluminense virou. O Tabi Filipe já teve todo um histórico com a militância do PDT. E ele é uma figura do mínimo controversa nesse sentido. Eita, controversa. Porque ele tá em absolutamente todas as tretas. E ele se dispõe a falar de absolutamente qualquer coisa. Pô, eu já tinha falado esse bagulho aqui, né, na outra live lá. Mas eu vou falar de novo. O pessoal não entende. Minha live é o seguinte, mano. O Menotti e o... O Fabiano não parece o Daniel, né? É só o Menotti que parece o Menotti, né? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro como é que era a cara do Fabiano. César, Menotti e Fabiano. Deixa eu ver se eu vou... Não, não parece, né? Porque parece um pouco, hein? Parece, hein? Parece, parece. Ele parece, sim. Parece, sim. Parece. Ah, então é o César Menotti e o Fabiano. Ó, esse aqui... Esse aqui é o César Menotti ou é o Fabiano, esse aqui? Esse aqui... Eita, agora os dois de barba aqui complica. Pera aí. Esse é o César Menotti e esse é o Fabiano. Não, é o contrário, né? Esse é o César Menotti e esse é o Fabiano, né? É, é o César Menotti e Fabiano, esses aqui. César Menotti e esse aqui é o Fabiano. Ou é o contrário? Enfim. É... Então, minha live é a seguinte, mano. Minha live é... Mano, um cara navegando na internet, entendeu? É um cara navegando na internet, mano. A galera gosta de colar pra ver aí... Minha live e tal e ver comigo. Porque a galera gosta de... Da minha companhia, entendeu? É assim, mano. A galera gosta da minha companhia. Gosta ficar trocando ideia comigo. É isso, entendeu? Não é que eu comento sobre tudo, que eu sou especialista de tudo, não. É que a gente tá aqui, mano. Na internet vendo, comentando, entendeu? Aí a gente vê uma parada. A gente tenta entender a parada. E eu tento emitir uma opinião sobre aquilo que eu entendi. Ou sobre uma visão de mundo e tal. E a gente vai trocando. Na verdade, ô César Menotti e Fabiano. Na verdade, a maioria das vezes, a gente discorda aqui, entendeu? A gente quebra o pau, a gente discute. Na verdade, a maior parte do tempo a gente tá discordando aqui. Sem sempre alguém discordando. Igual agora mesmo a gente tava aqui vendo o negócio do Gaules, ó. Pra você ver que tá na tela aí ainda, ó. A gente tava aqui vendo a entrevista do Gaules aqui no Unlock Club. A gente tava aqui vendo agora. E eu sou do time que acredita que esportes, os esportes eletrônicos, é esporte. E o Marcel tá aqui, ó, lá, comentando, ó. O Marcel tá bravo aí, comentando que, mano. Que esportes não é esporte, não tem como treinar, é só apertar o botão, entendeu? Então é assim, mano. A live é essa, entendeu? É essa a pegada da live. É, então ele basicamente passa todos os dias online. E não só todos os dias, tá? Porque de terça-feira... Terça-feira eu dou aula, então... O dia inteiro que eu dou aula, então... Só tem o cisterno de notícia aqui em outro canal. À noite. De sexta-feira também, muitas vezes eu não abro live. Gol do Inter? Não, não foi não. 2x1. Eu não abro live também porque eu também dou aula o dia inteiro. E... Aí eu só abro também à noite, live no cisterno de notícia, tá? Então geralmente de terça e de sexta não tem live. Às vezes de sexta tem. Beleza? Porque eu chego da escola e às vezes eu abro live até começar o programa, o cisterno de notícia. Mas... Geralmente não tem. Então às vezes tem, às vezes não tem. Mas de terça-feira nunca tem. Beleza? E sábado e domingo também não, que é o dia de ficar com a minha digníssima esposa. Beleza? Possível. Até... Alvar. Alvar. Que algum nacionalista doe e o dinheiro já tá combinado pra ele. O dinheiro já tá combinado. É uma coisa difícil de entender. E assim, esse react eu não tô fazendo porque eu acho que vai pegar 50 milhões de views, nem nada. Mas porque o Tamir Felipe, ele é um cara que ele dá gatilho em algumas pessoas. Eita. Ele dá gatilho no Jones e o Manoel. Eita Jones. O Jones e o Manoel assistem o canal do Tamir Felipe. Eita Jones. Ele dá gatilho nos nacionalistas. Eita nacionalista. Ele dá gatilho em uma porrada de gente. Então eu vou aproveitar e fazer isso daí. Alô, alô, Ciro Gomes. Com certeza vai assistir esse react. Eita. Tamo junto, Ciro Gomes. Eita. Se quiser aí comprar outra linguagem, tem espaço, tá? É só avisar aí que a gente... Silêncio sobre ele. Eita. O projeto nacionalista. Silêncio do... Mas eu acho muito louco esse meta deles. Toda vez que eu vejo, eu falo, né? Eu acho muito louco. Regou? Na trave. É... Eu acho muito louco esse meta de um cara fazendo live e o outro atrás, assim. Também fazendo live no quadrado embaixo, assim. Eu acho muito louco, né? Bem Jovem Pan. Jovem Pan que tem, assim, né? Tô tomando uma bancada e eles fecham num quadro, assim, né? Os dois numa bancada. Só que geralmente não mostram o outro, né? Eu acho... O cara mais fechou com o Tamir Felipe. Tudo bem, Ciro? 10 mil por semana. É, fi. 10k semana? 40k. Amei isso. Segurança. Top. Os caras do alta linguagem? O que que é alta linguagem? Oh, eu não conheço. Eles ficaram muito pá, velho. Eles ficaram pá porque eu não conhecia... Eu não conhecia os caras, velho. Eles ficaram pá. Mas é sério, mano. Eu já tinha visto vocês no Monark, só que fazia muito tempo. Quando eu vi vocês no Monark, eu não sabia quem eram vocês. Eu continuava sem saber. E tipo assim, mano... Desculpa, desculpa. Eu não sabia mesmo. Não sabia mesmo. Nunca que eu ia fazer ideia que vocês faziam alta linguagem. Na verdade, eu não sabia nem o nome de vocês. Mano, eu não sabia mesmo, assim, velho. Não é descaso. Simplesmente eu não sabia. Desculpa. Desculpa. Eu não sabia mesmo. Desculpa mesmo. No fundo do coração, mano. Não foi querendo ofender ninguém. Não foi mesmo, assim. Não, não. Não, não. Faça aí. Ele não conhece não a tua linguagem. Ele fez um react da gente lá no Monark e excluiu a live. E a live eu sempre excluo, mano. É isso que é aí. Inclusive, eu até ia deixar o recado aí, né, gente. Faz aí algumas lives que eu tô deixando disponível. Disponível. Comecei a testar isso. Pênalti pro flu? Foi não. Enfim, geralmente eu faço live e aí eu deixo a live não listada, né. Deixo a live não listada e só deixo os cortes lá. Sempre fiz assim, sabe. Aí, dos dias pra cá, muita gente tava... Muita gente sempre perguntou, mano, não consigo ver a live na hora que você faz, não sei o que. Deixa disponível. Aí eu comecei a deixar disponível. Então, faz umas... Acho que, sei lá, faz uns 10 dias que eu tô deixando disponível a live. Só que, mano, tá matando o algoritmo, velho. Tá matando, eu percebi. Tá matando. Então, agora, acho que deve ter umas 4 ou 5 lives disponíveis só agora. E aí, agora eu vou parar de deixar disponível. Vou deixar... Vou voltar só a deixar os cortes, tá? Porque o algoritmo tava matando. Dei o recado aí agora. E vou deixar a live disponível só pra quem for membro. Beleza? Então, é... O Menotti, não é que eu excluí a live. É que eu nunca deixei a live disponível mesmo, mano. Mas, enfim, eu posso liberar a live também. Não tem problema nenhum. Só me pedir o link que eu libero. E pede no Twitter lá que eu libero pra você. Não tem problema nenhum, não. Conhece a outra linguagem, não, ele? Ô, Titami Felipe. Ô, meu Deus. Ai, meu Deus. Por que as pessoas fingem? Eu nunca fiz isso. Mano, o Inter... O Inter tá moendo ali. Quando fala, tá... Ah, eu conheço. Conheço esse cara que falou... Tanto é que eu falei do Tami Felipe aqui, sendo um canal inexpressivo como o dele. Pois é. Acontece, mano. Acontece. Às vezes você conhece o cara, às vezes o cara não te conhece. Acontece. Não é pessoal, não, Menotti. Calma. Você vê como é engraçado, né, Tami Felipe? Se eu pegar aqui... Não é pessoal, não. Mostra aí as visualizações do canal. Se eu for comparar as nossas visualizações... Desculpa, Tami. Não, não. Mas não pode comparar, não. Não tem negócio de comparar pau, não. Não tô preocupado de comparar pau com ninguém, não. Fica na paz, meu filho. Fica na paz. Fica na paz. Pô, fica tranquilo com seus vídeos, com seus inscritos. Pô, fica tranquilo. Fica tranquilo. Menos. Tem B1, não. Menos, você conhece. Você já reagiu a gente lá no Monarca? Não conheço, não, Menotti. Eu não sabia que era auto-linguagem. Eu não sabia, Menotti. Eu não sabia. Eu não enxergo, não, essa distância, não, aqui. Eu não sabia, Menotti. 1700, 1200. Eu também. Você sabe que a gente reagiu a gente lá no Monarca. Você teve até que excluir o vídeo. Por quê? Mas eu não excluí, Monarca. Excluiu a live e reagiu na gente. Eu não excluí, Monarca. O Monarca e o Menotti, eu não excluí. Já expliquei. Não sei se eu vejo isso ao vivo. Pô, será que meu ego vai ficar no abalo aqui? Sabia. Minuto 40. Ficou, ficou. Ficou não. Vamos ser sérios. Ficou não, ficou não, ficou não. Ficou, ficou, ficou não. Já me contaram mais ou menos o que você falou. Ficou, ficou, ficou. Ficou títico. Ficou não, ficou não, ficou não. Ficou de boa. Ficou de boa. Esses caras foram um vídeo que estavam lá no Monarca, não estavam? Olha lá, viu? 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 Eu não lembrava, Menotti. Eu não lembrava não, entendeu? Ó, isso aí ainda mais falou de nome. Alta Linguagem. Mano, eu vi vocês lá no Monarca. Vi vocês no Monarca. Cheguei lá sem saber quem eram vocês, entendeu? Mano, vi lá um papo de vocês um pouquinho, tal, não sei o que. Rodando pela live, normal. Ó, ó o terceiro gol do Flu. Ó, ó. Eita, perdeu o gol. Vai custar cara, hein? Vi um pouquinho, tal, não sei o que. Sai, mano. Vou saber que é Alta Linguagem? Alta Linguagem? Não sabia, mano. Alguém chegou na live e falou assim, mano, vocês viram Alta Linguagem? Isso aí faz mó cota. Viu Alta Linguagem? Pô, vou saber, vou associar Menotti e Fabiano, César Menotti e Fabiano com Alta Linguagem? Não. Aí na hora que eu abri aí na live, aí eu vi o rostinho de vocês, o César Menotti e Fabiano, eu falei, pô, César Menotti e Fabiano, eu já vi eles no Monarca. Entendeu? Linkei uma coisa com a outra. Entendeu? É isso. Aí, ó. Lembrei, ó. 40 e 22. Minuto 40 e 22. Como é que sabe? Tamir entrou forte na cabeça. De gatilho, como diz ele. Eu tava vendo... Eita. Vendo o... Aquele Tamir Felipe. Eita, tava me vendo. Ai, meu Deus. Tô vendo agora, seu delícia. Ai, papai. Vai chegar no nível do Jô de Maduro ali de músculo, fi, de costa, de peitoral, vai demorar demais, hein? Cara, é capaz que ele não chega, né? Essa vida não chega, não. Primeiro que eu não vou na academia, qual a frequência que ele vai? Segundo que eu não tenho biotipo. Terceiro que eu não tenho tempo pra isso, né? Também não tenho apetite pra isso, não. Mas, ai, papai, obrigado, viu? Pela parte que me toca. Beijinho. Me toca. Tamo junto, viu? Menotti. É nóis. É muito bom brincar assim com o nacionalista, porque eles odeiam muito, né? Mano, o Inter entregou pra Sock, hein? É, não gosta. Negócio woke, né? É, enfim. Vai me taxar. Vai me taxar, que acabou. Que acabou. Ele tá com medo, ele tá ansioso, cara. Não acredita que ele pesquisou no Google o significado da palavra spoiler? Claro. Ué, não... Não sei. Agora eu sei, hein? Estão revoltados. Eles falaram que já gravaram esse vídeo, esse react. Você viu isso? É a terceira vez que eles tentam gravar. Ele tá gravando. Ele tá fazendo uma situação ali meio que inesperada, né? Tipo assim... Vocês sacaram nisso? No começo do vídeo ele falou assim... Ah, terceira vez que a gente tá tentando gravar esse vídeo e tal, não sei o quê. Aí agora ele tá fazendo uma situação de surpresa, assim... Ah, eu sei mais ou menos o que ele falou. Ele falou... Só que ele falou que a gente já tentou gravar o react, né? Então ali agora... Ai, meu Deus do céu. Tá ali, né? Vai, surpresa. Eu não sei. As pessoas precisam saber qual é o limite da humildade... Vou fazer amor com suco, Heitor. O meu veredito... Fake Netty! E, tipo, da arrogância. As pessoas têm que aprender que não... Quando você é falso... As pessoas têm que atender o limite da humildade e da arrogância. Ele tá me taxando porque eu pesquisei o significado de uma palavra. E ele tá falando que eu sou burro porque eu fui buscar o significado da palavra. E eu que tenho que entender o que é a diferença entre humildade e arrogância. Eu sou humilde. Você acaba sendo arrogante. Qual é o problema? Eu não vou dar palestra aqui hoje, não. A Raíssa não vai botar Minion ali no cantatada pra mim, não. Vai ser pra você. Eita, eita, eita brasileirinho. Não posso, não, pesquisar? Posso, não. Você está proibido. Oh, meu Deus! Eita! Aqui acabou. O engraçado é que ele é um estatista. Aqui acabou. Eu sou libertário. Ele pergunta pra mim se a gente não pode pesquisar. Libertário é igual a ANCAP, gente? Agora é sério. A dúvida mesmo. Ah, não pode pesquisar. Não, eu tô falando sério mesmo, chat. Libertário é igual a ANCAP? Ei, bem. Essa pergunta que tinha que fazer era mim pra tu. Oi? Ei, bem. Entendi nada. Tem parte da pressuposição, da proibição, dos limites do agente, do estabelecimento burocrático da força, como o Ciro Gomes defende, como tem a live dele com o Farinazzo defendendo abertamente, que as altas... Pô, bicho. Pausa aí que eu tenho um vídeo excelente pra botar aqui, velho. Eita, 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 eita. Você não sabe, tenta saber. Arrogante. Tipo isso, hein? E o que tem a ver o Estado com a pessoa pesquisar a palavra ou não? E quando eu perguntei pra ele assim, mano, pode buscar a palavra? É uma retórica, né, velho? É óbvio que pode buscar a palavra. É uma retórica. Eu só queria saber o argumento. Mas enfim, vai. Dá o argumento aí, meu jovem. Vai. Ô, deixa eu tirar o bagulho aqui da cara do Menotti aqui, caralho. Pô, desculpa aí, Menotti. Pô, desculpa aí. Tá o QR Code aqui, ó. Eita, pô. Foi mal, Menotti. O bagulho tá na sua cara, é foda. Toda vez que eu leio a New Lessons do Ciro, eu vou no dicionário umas cinco vezes. O famoso Aurélio. Inclusive, Tami, é muito engraçado você perguntar pra mim se você pode ou não pode pesquisar. Porque, veja só, você é o estatista. Eu sou o libertário. Eu sou o Ancap. Ah, lá, é o Ancap, é o Ancap. Libertário e Ancap é a mesma coisa. O cara que soou contra o Estado. Você é o cara a favor do Estado. Aí, quando você falou isso, eu vim aqui até procurar, porque eu assisto seus vídeos. Eu gosto de estar antenado. Onde as coisas estão se movimentando sem sentido, sabe? Um canal pequeno, pouca visualização, mas com produção, se dedicando o dia inteiro, pegando 50 views, 60 views. E mesmo assim, tendo essa capacidade de produção, de dedicação. Do nada, do nada. Aí eu fico acompanhando. É a vida, né, cara? Acompanho. A vida. Esse vídeo. Você viu? Eu fiquei lisonjeado, mano. Obrigado aí, mano. Pela minha capacidade de produção. Eu sou sozinho, viu, Menotti? Sozinho, mano. Sem financiamento, sem porra nenhuma. E consigo, mano. Por isso que eu falo para os caras, mano. Deixa. Deixa o negão voar. Deixa o negão voar. Aparece aí um investidor anjo. Aparece aí um patrocinador. É só uma marca aparecer aí, mano. Aparece uma marca aí. Uma marca Ancap. Aparece, mano. Para me patrocinar. Aí você vai ver o negão voando. Mano, não precisa de muita coisa não, mano. Me dá só um editor. Mano, me dá só um editor, velho. Só um editor. Não precisa de muita coisa não. Só um editorzinho. Aí você vai ver, mano. Um editor... Um mídia social, né, mano? Um editor para rede social. Aí você vai ver o estrago que o negão vai fazer. Aí você vai ver. Porque sozinho o negão já está te impressionando, Menotti. Eu sozinho no baile aqui, ó. Eu sozinho aqui no baile. Sozinho, ó. Só numa lemolência no baile aqui, ó. Só numa lemolência no baile aqui, ó. Eu já estou te impressionando, Menotti. Você é doido, pai. Me dá. Me dá um editor para a mídia social. Me dá. Me dá um que você vai ver o estrago que o negão faz. Ai, papai. Para. O vídeo aqui, que você reagindo ao Farinazo e ao Ciro Gomes conversando junto, fala bem qual é mais ou menos a sua mentalidade, dos seguidores do Ciro Gomes e a mentalidade do Ciro Gomes e do Farinazo, da companhia, sobre essa questão do Estado e de como ele deve ser gerido. Tá? Vou botar aqui para vocês. Não sei o que o Ciro vai responder, mas, mano, esse corte aqui eu vou fazer. Corte uma good, good. Esse corte aqui eu vou fazer. Esse corte aqui é importante. Vai, code. Pessoal, Farinazo, do Canal Horte da Guerra, pergunta para Ciro Gomes, né? O Ciro é um da massa. Se não está errado, sozinho com 60 views. Que isso, Tamer? Estamos juntos. É isso. Verdade, RC. Desculpa, mano. Esqueci. Jamais. Esqueci de vocês. Doze pessoas no Brasil. Você está discutindo isso com a gravação? Você nunca viu o que eu discutiria com os caras do esporte, Sara? Você nunca viu eu discutiria com os comentaristas do programa de esporte? O que eu discuto com a TV, cara? Mas discuto de ficar bravo, de querer partir para a agressão. Com comentarista de esporte, nossa senhora, você está doido. Você não viu isso aí? Você não viu o estrago que faz? Aí, meu bem, chega assim, meu bem, você sabe que você é na TV, né? Você sabe que os caras não estão te ouvindo. Mas sei, meu bem. Esse aqui é mais moderno, né, Sara? Esse aqui eu estou fazendo um react. Os caras estão aí no chat. Eles estão no chat. O César Menotti e o Fabiano estão no chat. Estão no chat. Poder que o cidadão eleito, né? Com 60 milhões de votos. Quem são as duas pessoas? Onze ministros do STF e o presidente do Banco Central. Beleza? Tudo sem voto. Faz a pergunta aí, comandante. Lula, Bolsonaro, tracenso. Quase empatou. Quase empatou. Mano, o Inter deu bobeira, hein? Mas vai ver na história. Não é um contrasenso que um homem com 60 milhões de votos, seja quem for, Lula, Bolsonaro. Eu vou avançar aqui para a parte mais ou menos, não vai ficar muito longo. São uns minutos. Então, uma hora você fez react meu. É isso aí. Discuta isso aí, pessoal. Mano, agora sério mesmo. Duas coisas que me impressionou do César Menotti e o Fabiano. Primeiro passo, os caras fazerem react meu durante uma hora. Uma hora. Mano, nem eu vou tancar esse react uma hora, velho. Eu não vou tancar uma hora, não. Mano, não dá para ficar vendo uma hora de mim mesmo, velho. Pô, uma hora de mim mesmo é o meta Caetano Veloso, né? Narciso, acha feio que não é espelho. E agora imagine uma hora reagindo a Ancap reagindo a mim. Não dá, né, mano? Não dá. Mas eu fiquei impressionado dos caras me tancarem uma hora. Os caras me tancarem uma hora, mano, de react. E, mano, 4.600 view. 4.600 view. O bagulho com a minha cara na thumb. Eu falo assim, caraca, mano, como é que eu dou view assim? Que loucura é essa, velho? Eu nem sabia que eu dava view, velho. É sério mesmo, eu estou impressionado com isso aí. Eu estou em choque com essa porra aí, velho. E aí, como é a visão do Tami e Felipe sobre a política? E eu falo com as pessoas, né? O impedimento da nomeação do cara da Polícia Federal fui eu. Eu, porque sabia da debilidade da autoridade do Bolsonaro. Mas veja bem, eu, presidente da República, isso não aconteceria. Ou esqueça, qualquer presidente da República que seja ansioso da sua autoridade, lembrar-se-ia, para falar aqui com a moda Michel Temer, do juramento. Por que o presidente da República faz um juramento? Qual é o teor do juramento? Aquilo é a fundação da autoridade. Cara, a autoridade, ela é dura mesmo assim. Igual, eu vou dar o papo tipo de professor. Professor, eu vejo muito isso, por exemplo, educação infantil. Eu vejo muito isso. Porque educação infantil, quando a criança está ali naquela idade de 3 anos, até mais ou menos uns 7 anos de idade, 7 anos já pega primeiro e segundo ano, né? Mas principalmente quando está entre 3 anos, 4 anos, 5 anos, educação infantil, ela está no meta de testar os seus limites. Testar os seus limites, não os seus, tantos os delas, e acaba isso refletindo para você e das autoridades que estão ali. Então a criança vai estar sempre te testando, velho. Sempre te testando para saber até onde ela pode ir. Então, mano, isso é esse... Essa parábola que eu estou contando é parábola, né? Mas essa comparação que eu estou fazendo aqui agora serve muito para esse caso aí. Autoridade, mano, você se demonstra. E tem que editar também, velho. O rei tem que ser, né? Como é que é? Amado ou, se não é amado, tem que ser temido. Só tem esses dois jeitos, assim. Porque, mano, não tem muito para onde fugir. Não tem como escrever. Ó, é assim que é para fazer, coisa e tal. É autoridade, bicho. Autoridade. São coisas, relações entre humanos que alguém vai exercer um sobre o outro. É foda. É legal que ele pega isso e leva para um rolê, né? Eu estava explicando uma parada ali, né, mano? No outro dia que eu fiz o react ali desse comecinho quando eu descobri que esses caras estavam falando sobre mim, né? Que eu descobri... Aí eu fiz até um trecho aí. Acho que foi até mais ou menos esse minuto, mais para frente ali. Eu contei a história do pagode, né? Com os brothers, a história do pagode e tal, né? Mas eu não vou contar de novo, não. Ah, quem quiser ver o outro vídeo, ó. Que se foda. Vai embora. Muito obrigado. E eu vou tancar até o 15 minutos, hein? 15 minutos. Ah, doutor Felipe. 15 minutos, hein, César? Vou mostrar para nós que você, perante o Estado, perante o Ciro Gomes, como você enxerga o Ciro Gomes, é como se você tivesse entre 3 e 7 anos de idade e a sua autoridade, que é o Ciro Gomes, que você acha que ele tem que ser autoridade perante a todos da sociedade, tem que tratar todo mundo como criancinha. Você viu o link? Você viu o link que ele fez, mano? Você viu o link que ele fez, mano? Do que eu estava falando? Mano, você viu a pergunta do Farinazo, aí vocês viram a minha analogia, aí você viu o link que ele faz. Caralho, caralho. Ele pegou o contexto, ele pegou o contexto. Qual que é o contexto? A pergunta do Farinazo, e não, tem uma introdução minha ainda, né? Tem uma introdução minha no corte, né? Eu fiz uma introdução sobre a República, né? Aí o Farinazo faz uma pergunta, aí eu faço uma analogia com a resposta do Ciro, o Ciro responde, eu faço uma... Aí nesse contexto todo, olha o que ele tira, olha o que ele tira. Tem que mostrar para o juiz que ele é criancinha perante ao rei, porque eu acho interessante isso, né? O rei e o presidente. Veja que não existe diferença entre República, a noção do Estado Democrático de Direito, e uma noção de rei. Quando eu falo, é como diz o ditado, o rei tem que ser temido e não amado, né? E eu pego a relação entre professor e aluno, rei, né? Rei e a República, eu pego e faço esse paralelo, ele está entendendo que eu estou fazendo um paralelo entre rei, ele acha que o presidente tem que ser o rei, e o professor tem que ser um rei também na escola, nessa mesma lógica, o menote. É porque eu usei o exemplo do professor na sala de aula, professor de educação infantil na sala de aula, e usei do presidente na república, e o rei na monarquia, eu peguei esses três paralelos para exemplificar a autoridade, né? Então ele está falando, aí você pegou o link do presidente da república, é igual a um rei, e o professor é igual ao rei da sala, é isso? Professor é igual ao rei da sala? Não, mas esse paralelo você não vai fazer também, né? Porque aí não compensa, né? Porque você precisa fingir que você não entendeu, finge que não entendeu, para poder criar o espantalho, agora vai, espanca o espantalho agora, vai lá. Agora começou o jiu-jitsu com o espantalho, vai, menote. Mas esse é outro assunto. A sua perspectiva sobre a sociedade, sobre os poderes, sobre as autoridades, sobre as relações humanas, é imposição de um poder de um para o outro. Alguém tem que ser a criança, e alguém tem que ser o adulto ou a autoridade. Veja que a porra do Hegel... Aqui em casa, por exemplo, o rei é minha esposa. Aqui em casa o rei é minha esposa, entendeu? Ela exerce a autoridade. Pelo amor. Aí quando pelo amor não está funcionando, pela dor, vai pela dor. A dor que ela aplica, não é porrada não, é oreada. Oreada. Pô, quem é casado aí está ligado. Mano, é melhor tomar um tapa na cara do que tomar oreada, velho. Surra de oreada, mano. O cara que é casado... O cara que é casado, ele sabe como que a surra de oreada... Nossa senhora. Não tem pesadelo pior do que tomar a surra de oreada, velho. Alguém aí manja no chat o que é a surra de oreada? Alguém manja aí? Quer tomar aquela surra de oreada? Fala, puta que pariu, velho. Tem dia que eu acordo logo cedo já tomando a surra de oreada. Eu falo, tá, porra. É hoje. Não sai, meu Ninho. Não sai. É sempre senhor e escravo. Senhor e escravo. Senhor e escravo. Essa nação está amaldiçoada com esta porra de senhor e escravo. Acabou. Acabaram. Acabaram. A ação acabou. Não existe mais. Não existe mais. Acabou a churra. Acabou, menote. Acabou. Senhor e escravo. Senhor e escravo. E eu nem precisei ir muito longe. Hoje eu só precisei pegar uma fala sua de como você compreende as autoridades no meio político. Aqui acabou. Alguém tem que ser autoridade e o outro tem que ter entre três e sete anos de idade que vai ser controlado e gerido pelo Estado. Não, Estado não. Depende do Estado. Tem várias coisas. Falei do professor. Por exemplo, na minha sala de aula quem manda sou eu. Mando sou eu. No amor e na dor. Eu que mando. Entendeu? Quando eu estou na sala de aula de alguém, quem manda é esse alguém. É fato. Não é sempre o Estado, não. Aqui em casa tem duas pessoas. Eu e minha esposa. Um manda, o outro merece. Assim, entendeu? Assim que funciona. Fato. Isso é fato. Eu posso assistir o vídeo? Você tem que perguntar para o Ciro Gomes se você pode pesquisar em live. Não, eu tenho que perguntar para você, menote. Você que está taxando? Caralho. Você que está taxando, porra. Não é para mim, não. Inclusive, eu acho muito curioso que alguém que tenha essa visão sobre o que é a sociedade uma visão autocrática assim seja uma pessoa que não tem tanta certeza assim das coisas, né? Flusão está na final, né, Mari? Grande flui. E eu tenho certeza que você deveria ter para chegar a uma porrada de conclusão dessa e a impor. Tal como um pai impõe para uma criança. Era o pai, era o professor, caralho. Professor, está metendo louco? Está metendo louco? Professor, porra. Você precisa ter muita certeza, cara. Porra. Porque, assim, o pai, ele... Professor, né, pai? Tenho absoluta certeza que o que ele está fazendo é melhor para o seu filho. Você está dizendo que a sociedade brasileira é tal como aquela criança diante dos seus olhos. Precisa ser cuidada, administrada, gerida. Até o momento de ficar adulta e poder tomar essas novas decisões. Cara, isso aqui é o puro suco da coisa, cara. É assim. Pô, vou avançar, né? Está batendo espantalho aqui, né? Batendo espantalho, mais para frente. Ah, não. Não é só sobre mim, não. Ah, está aqui. O Ciro Gomes não é meu tutor. Eita, aqui. As palavras, elas não têm nesse sentido. Contexto. Ah, está continuando. Vamos ver o filiado. Eu sou amigo também. Felipe, eu tenho responsabilidade sobre minhas ações. Vai, Minote. Eu tenho responsabilidade sobre minhas ações. O Ciro Gomes não é meu tutor. O Ciro Gomes não é meu homem. Eu não tenho três ou sete anos. Eu tenho capacidade de gerir minha própria lar. Minha própria casa. Guiar meus filhos como eles nascerem. Que ansa. Conseguir ajudar as pessoas. Repita comigo também, Felipe. Eu sou um agente. Eu tenho... Eu sou um agente. Peraí, deixa eu repetir com ele. Conseguir ajudar as pessoas. Repita comigo também, Felipe. Eu sou um agente. Eu sou um agente. Eu tenho consciência. Eu tenho consciência. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Eu tenho consciência sobre tudo. Eu tenho consciência sobre tudo. Ou não, né? Isso aí, acho que não. Isso aí não. Isso aí não. Mas vai lá. Mas filho da puta nenhum... Mas filho da puta nenhum... Vai ser o meu tutor. Não, não, não. 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 Se eu falar isso, minha mulher me mata. Não. Não. Como é que eu vou falar isso? Minha esposa vai ouvir eu falando isso aí? E como é que vai ficar minha situação aqui em casa? Brasileirinho? Como é que eu vou ficar aqui em casa, Brasileirinho? Como é que vai ficar minha situação aqui em casa? Eu não posso falar isso. Ela tá de olho. Ela já tá ouvindo esse papo, essa conversa. Entendeu? Ela tá de sacanagem, caralho. Tu tá de sacanagem, bicho. Ô, louco. E pra pôr esse aí, velho? Poxa. Tá me estranhando, caralho. Caralho. Eu não tenho entre 3 e 7 anos. Repita comigo, Tamico. Eu não tenho entre 3 e 7 anos. Isso eu repito. Eu não tenho entre 3 e 7 anos. Cidade. Ele tá jogando Tetris, pessoal. Calma. Eu joguei Tetris nos últimos 4 vídeos que a gente fez, velho. Não é por isso que eu demorei. É por isso. Porque tu tá aumentando o nível. Tu tá tendo que fazer um pouco mais rápido. Quem é esse doido? É o César Menotti e o Fabiano Ancap. Já falei, mano. César Menotti e o Fabiano Ancap. Hoje tu tá tendo que prestar mais atenção. Não, não. É single player. É literalmente single player, velho. Tu tá querendo melhorar, pô. Tu tá querendo fazer um tempo menor. Tu tá querendo... Então. Então. Você tá se concentrando mais. Por favor. Não tem entre 3 e 7 anos. Eu vou começar os... Os caras se indignando em seu analogia. Toda uma tese. Toda uma tese. Toda uma tese construída em seu analogia. E o pior que tem aqui, ó. Tem aqui, ó. O Beto, ó. Analfabetismo. Puta, porra. Analfabetismo. Funcional. Aqui, ó. O que é? O que é? Não, tem um aqui que é mais da hora. Que é assim, ó. Níveis. Níveis. De. Analfabetismo. Ou de alfabetismo. Aqui, ó. Pô, tem um aqui que separa rapidinho, assim. Os 5. Aqui, ó. Aqui, ó. É. De acordo com a ENAF, a alfabetização pode ser classificada em 4 níveis. Alfabetizados em nível rudimentar, ambos considerados analfabetos funcionais, alfabetizados em nível básico e alfabetizados em nível pleno. Esses dois últimos considerados indivíduos alfabetizados funcionalmente. E aí, ó. Tem aqui, ó. O alfabetizado em nível básico e o alfabetizado em nível pleno. Uma das diferenças é que... Um não sabe entender contexto e o outro não sabe entender ironia. Tem dificuldade de entender ironia, figura de linguagem. Tá ligado? Analogia, tem dificuldade de entender isso. Leva as coisas de forma muito literal, tá ligado? Isso é uma das coisas... Isso é uma das... Das... Características de analfabetos funcionais, cara. Sério mesmo. Sabia? De argumento com as pessoas. Mas eles são ancap ou analfa? Não, analfa acho que não é não, mas é... Mas, assim, claramente eles não são alfabetizados em nível pleno, né? Porque, tipo assim, já tá em 20 minutos de vídeo e eles estão montados em cima de uma analogia, né? Eles não entenderam a analogia mesmo, assim, né? Ou tá fingindo que não entendeu também, né? Ou tá fingindo que não entendeu pra poder ficar cativando analfabeto funcional, né? Pode ser isso também, né? Talvez pra audiência deles pode pegar e os caras também estão nesse meta aí, né? Pode rolar isso também, né? Mas eu não sei, eles estão levando muito a sério a analogia, né? Estão levando muito a sério a analogia, né? Tá aí. Espolio. Espolio é um patrimônio total deixado pelo falecido, como bens, direitos e obrigações. Quando que eu pesquisei sobre isso? Enquanto a herança é a parte desse... Pousa aí! Ó, também, eu vou te mostrar que é uma das coisas que o pessoal aqui do canal sabe. Eu sou o mago das memórias, possivelmente. Se Deus quiser, ele vai me defender, eu não vou ter. Mas provavelmente eu vou ter... Eu devo ter pesquisado mesmo, se você tá falando, eu devo ter pesquisado. Porque eu pesquiso direto mesmo nas lives. Alzheimer. Mas se Deus quiser, eu não vou ter. Por favor, papai do céu, me proteja. Foi num vídeo que você tava reagindo, de um amigo seu, nacionalista, que tem um canal de 2.790 inscritos. Aonde ele estava criticando os comunistas que reagiram e criticaram a reunião do Aldo Rebelo com o Ciro Gomes falando sobre o Brasil. Eu lembro. Eu sei... Eu sei o Fred, mas ele tá lembrando errado, né? Porque o Fred não tava criticando, né? Ele estava criticando os comunistas que estavam criticando. Aí, pode crer, entendi. O vídeo... Eu sei como você tava no chat olhando. Ah, o que é o senhor de classe? Não sei o que é isso, não. Já participa de um grupo político, caba! O Ciro Gomes sabe o que é. O Mangabeira Unger sabe o que é. O Mangabeira Unger tá mandando na tua vida, na tua cabeça, homem. Eita! Não deixa, não. Ele é velho. Ele é muito velho. Ele tá nos Estados Unidos. Ele tá cagando pro Brasil. Acorda! Acorda! Eita! O imperialismo do Mangabeira Unger. Tem esse meta, né, Rolando, né? O imperialismo do Mangabeira Unger. Muitas vezes acorda e eu entro nos Estados Unidos. Tem esse meta, né? Alô, Monarque! Alô, Monarque! Monarque, graças a Deus que você tá nos Estados Unidos, amigo. Por mais que você nos odeie, acho que nós somos dois gotos carentes que queríamos usufruir de todos os seus bens, porque somos merdas. Nós torcemos por você e que dê tudo certo pra você nos Estados Unidos, amigo. Abraço! Eles brigaram com o Monarque? Por mais que eu não seja o seu amigo, você me odeia. Brigou com o Monarque? Desculpa, eu tive que desabafar. Eu tô mal, cara. É destinado aos herdeiros após a realiação do inventário. Tá aí. Se você mora fora do Brasil, você é imperialista. Ah, tá, Rui, entendi. Pô, e tem mais uma coisa, hein? Tem mais uma coisa, as palavras têm vários significados, né? Tem vários significados aqui, por exemplo, espólio. É mesmo? Às vezes tem que, né, então... Desculpa, é um trabalho muito bom, velho. Calma aí, calma aí, o que eu preciso falar em tudo isso aqui? Contexto, ó. Um, conjunto de bens que formam patrimônio do morto, a ser partilhado no inventário entre herdeiros e legatários. Herança. Beleza. Dois, conjunto de bens que são deixados por alguém ao morrer. Mesma coisa. Três, conjunto de coisas que são tomadas ao inimigo numa guerra. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Tomar no inimigo numa guerra. É um outro significado, com a mesma palavra. Quatro, produto de um roubo, de uma pilhagem, de uma espoliação. Terceiro significado, com a mesma palavra. Caramba! Tem três? Quatro. Ah, não, é três, quatro. É três. Meu Deus, imagina quando esse homem descobrir manga. Imagina quando ele descobrir essa. Meu Deus. E aí, Tamir, que horas vai acabar a live? Tem de nada, qual que é o problema? Acaba agora. Vinte e cinco minutos eu vou dar pra eles, tá bom? Vinte e cinco minutos. Pesquisar. Nenhum. Tem de nada. Vai, vamos aí, vamos aí, doidão. Eu sou doido. Tamir, Felipe, deixa eu te contar uma coisa. Então vai, explica. As palavras, elas não têm nesse sentido diversas acepções à toa. A semelhança entre a palavra espólio nas diversas conotações que ela, porventura, possa ter, sempre tem a ver com algum nível de semelhança entre alguma coisa que há em comum entre todas essas coisas que, de alguma forma... Os caras sabem de qual adicionar você tá atrasado. Dá essa junção, essa união entre as partes. Isso significa, Tamir, Felipe, que o que há em comum, para pra pensar, o que há em comum entre o espólio que é deixado de herança e aquilo que é tomado. Bem, é tomado porque há, nesse sentido, uma dúvida partida de um determinado bem para o outro. Não, o Fabiano, é que você não entendeu o ponto ainda, Fabiano, que é o seguinte. Alguém falou uma frase, alguém falou alguma frase e dentro dessa frase tinha um espólio, tá? Eu não sabia o significado de espólio. Não sabia o significado de espólio, mano. Não sabia o significado de espólio. E quando a gente tá lendo um texto e a gente, mano, tem dificuldade de entender porque a gente não sabe alguma palavra, né? A gente pega o Aurélio, o dicionário, e vai lá e vê o significado dessa palavra, entendeu? Se a gente tem alguma dúvida sobre o que aquela palavra quer dizer, a gente vai lá e consulta. E aí a gente entende, pô, beleza, agora eu tô entendendo melhor o texto. Agora eu tô entendendo melhor a mensagem que você tá passando, entendeu? Dentro desse contexto eu tô entendendo melhor o que você tá querendo dizer. Aí a minha pergunta foi pra vocês. Qual que é o problema de eu ir lá pesquisar a palavra quando eu tenho uma dificuldade de entender ela? Essa que foi a pergunta. Qual que é o problema da pessoa? Pô, eu leio um texto, né? A gente tá discutindo a parada e, pô, a pessoa usa o texto de uma forma e ela usa uma palavra. E essa palavra, eu não sei o significado pleno dessa palavra, não sei. Aí eu pego o dicionário, vou lá, leio, pô, entendi, agora entendi dentro desse contexto, comparo, entendi dentro desse contexto. Pô, legal, agora tá mais, entendi melhor a mensagem que você passou pra mim. Aí a pergunta é, qual que é o problema de você fazer isso? Qual que é o problema? Tem algum demérito de não saber as coisas? Pô, eu não sei o significado de uma palavra. Não é só essa não, viu? Tem um monte que eu não sei, mano. Tem um monte. Tem um monte que eu não sei, que pode aparecer que eu não sei. Pô, tem um monte, perguntei, foi lá, vi no dicionário, o que que quer dizer com isso? Às vezes pode ser um termo, às vezes não tá nem no dicionário, porque às vezes pode ser um termo, às vezes pode ser uma figura de linguagem, às vezes pode ser uma gíria, entendeu? Tá lá, aí você procura, você pergunta, você não sabe uma coisa, você pergunta. Aí a minha pergunta foi, qual é o problema de pesquisar no dicionário o significado de uma palavra que você não entende ou que você não sabe o significado? Qual que é o problema? Então, essa noção de espólio, tanto no sentido de conquista, quanto no sentido de herança, está profundamente ligado ao elemento comum entre eles, que é essa estrutura terminativa. Da mesma forma, quando a gente compara a manga com a manga, é porque existe não apenas no formato, mas nos elementos que de alguma forma poderão se referir a uma e a outra, semelhanças entre elas. Então, assim, se a gente entende isso, por exemplo, qual que é a noção da manga em comum? Há uma casca que separa e divide e adentra um suco. E pode reparar que a nossa manga é muito parecida, nesse sentido, a manga da camisa. É muito parecida com a manga fruta. Então, assim, meu amigo Tamir Felipe, quando você dominar um pouquinho melhor a linguagem, quando você pensar um pouquinho menos em virtude do que te ensinava o Ciro Gomes e o Mangabeira Unger, e um pouquinho mais em virtude de você mesmo, você vai começar a perceber esses meios de interação para com as palavras e o mundo. E vai conseguir identificar uma série de coisas, uma série de poréns e de realidades. Meu amigo, esse vídeo está fazendo bem para o meu ego. Seriam acessíveis a você de uma forma direta. Só pelo raciocínio. Você vê que mundo mais bonito é aquele que você pensa pelo raciocínio? Uma fono poderia ajudar o Fabiano? Ele está com a fono? Que loucura, que energia horrível dessas pessoas. Fala aí, doidão. Esse doidão é doidão. Tamir, meu TDAH atacou um pouco. O que é espólio mesmo? Se é que é assim que se escreve... É isso, espólio é herança? Ou um patrimônio tomado pelo vencedor de uma guerra? Ou alguém que roubou alguma coisa na parada, entendeu? De alguém, roubou algum patrimônio de alguém. Eu vi a linguagem, a gente chama isso de elemento generativo da linguagem. A linguagem... O engraçado é que fugiu o total do Renem, né? Fugiu o total do Renem, né? Minha pergunta foi qual é o problema de pesquisar a palavra. Essa foi a pergunta. Não pode não pesquisar. Pô, e sabe o que é o mais engraçado? É que eu faço a pergunta da forma mais sintética possível, né? Tá ligado? Mano, foi uma síntese total. Ele falou assim... Pô, esse dia eu estava vendo uma live do cara. O cara foi perguntando... O Tamir Felipe. O Tamir Felipe foi olhar no disponível que era espólio. Aí eu falei assim... Ué, mas não pode pesquisar? Foi só isso. É a forma mais sintética de fazer a pergunta. Mano, não pode pesquisar? Era só essa a pergunta. Não pode pesquisar? Ponto. Inclusive, eu vou pesquisar agora. Aí eu vou lá e pesquiso, porque eu não tinha esquecido. Não pode pesquisar? E ele não responde se eu vou pesquisar. Ele está falando agora sobre o sexo dos anjos, sobre o significado das palavras, blá 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 blá. Ele não responde. A minha pergunta é simples, ô Fabiano. E menote. Qual que é o problema de alguém pesquisar uma palavra quando ela não sabe o significado? Qual que é o problema? Essa é a pergunta. É um conjunto de associações que representam o certo e o seu significado. Foi não, velho. Foi. Pausa aí, menote. E outra coisa, viu, Tami? É o seguinte. Você é o tipo de pessoa, como a gente mostrou aqui no vídeo passado, como eu falo de autoridade. Você acha que é autoridade que impõe? Ai, menote. Que não sei o quê. E o blá 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 blá. Calma, menote. Foi só analogia, menote. Calma, menote. Só analogia, menote. Ô, menote, meu Deus. Foi só analogia, meu Deus. Me desculpa. Me desculpa, menote. Foi só analogia, cara. Ih. Você é o tipo de pessoa que contempla um certo valor simbólico e moral em cima das autoridades. Vou traduzir pra você, tá? Eita. Você acredita que as autoridades são cadeiras? As cadeiras têm poderes que são constituídos socialmente. E quem senta naquela cadeira ergue-se nele o poder. Essa é a história da manga que ele tirou de sair da onde, né? Eu percebi isso aí também, né? Eu não quis falar nada não, porque ele vai falar que ele tá taxando ele. É a história da manga, né? O link da manga com a... Da fruta manga com a fruta manga. Ou da fruta manga com a manga da camiseta. Ele tirou do... Forevers, né? Ele tirou do Forevers mesmo, né? Que gera aquele símbolo perante a sociedade. Agora eu sei que tem dois tipos de manga. Quanto tu tá pagando desse triplex? A minha alugou por quanto? Ou seja... Vou trazer de novo pra você também. Quem senta naquela cadeira, o governador, o prefeito, o vereador... Tem certos poderes estipulados que ele pode exercer. E mediante os poderes que ele pode exercer, ele está em níveis superiores socialmente a das mais pessoas. Não, não, não. Isso aí é você que tá falando. Isso aí é você que tá falando. Mas vai. Perante a isso, as pessoas precisam tratar ele de uma maneira específica. Então você pode ver que normalmente as pessoas são muito... Senhor, o senhor, o presidente. O senhor, o governador. Será que ele chama o pai dele de senhor? E a mãe também? Ou senhora, tal, pede bênção, tal. Será que... Tá meio me engravida. Ô louco, Elisson. Tem dessas formas. Por quê? Será que ele pede bênção? Chama de senhor, senhora, pai e mãe? Porque, apesar da pessoa que esteja eleita, vamos supor aqui, o Kim Kataguiri ou o Nicolas Ferreira. Tá. Apesar dele ser mais novo, o seu pai teria que chamar eles de senhor, porque ele senta na cadeira, que não é... Ele não vai chamar em si o Nicolas Ferreira ou o Kim Kataguiri de senhor. Ele vai chamar a autoridade e o símbolo e a cadeira que ele está sentado. E o que aquilo representa socialmente. Tá. Pras pessoas e pra sociedade. Você é o tipo de pessoa que acredita nisso. Tá bom. Por mais que você não saiba. Mas eu acho que você está até balançando a cabeça com sim, concordância. Temos que respeitar nossos representantes dentro do Estado. Tá. Esse tipo de baboseira. Eu não falei nada disso, né? Mas vai, vai. Você está falando o que eu falei, então vai. Vamos aí, vai. Vai. É que depois eu fiz a analogia, fodeu, né, velho? Depois você danou com a analogia e não tem nem mais pra onde correr agora, né, velho? Fodeu. Agora, você não está mais falando comigo. Você está falando com o meu espantalho. Aí, o meu espantalho, eu não sei o que ele pensa, cara. O meu espantalho, ele é duro. Se você acredita nesses temas hierárquicos, então você tem que prestar atenção que você está em uma condição hierárquica acima daquele que está assistindo você. Você está provavelmente... Aí, tá show chat, hein? Puta, aí, tá show chat, hein? F chat. Acabaram. Acabaram. Acabou. Não existe mais. Não existe mais. Acabou o assunto. E essa é a minha opinião. Tá show... Tá show até o chat agora. Sobrou, sobrou até pro chat agora. Vai, caralho. Vai, vai. Vai, Menotti. Tá show chat, vai. Pode tá show, eu deixo, vai. Vendo determinados agentes e determinado posicionamento político que vão colocar aqueles agentes nas cadeiras que têm determinados tipos de poderes. Vai acompanhando, hein? Tá, tô tentando. Cedo assim... Vai acompanhando. Vou voltar um pouquinho, tá, Menotti? Vou voltar só um pouquinho. Porque eu me desconcentrei um pouco na hora que você tá show chat, vai. A condição hierárquica, acima daquele que está assistindo você. Você está promovendo determinados agentes e determinado posicionamento político que vão colocar aqueles agentes nas cadeiras que têm determinados tipos de poderes. Vai acompanhando, hein? Porra, bicho. Esse era o meu sonho. Eu só queria eleger um sírio, cara. Eu só queria eleger um sírio. Não deu certo muito esse bagulho. Esse seu raciocínio não deu muito certo. Eu queria que desse. Eu queria que desse. Mas não deu. Infelizmente, não deu. E aí você é obrigado a tocar pra você a musiquinha. Meu Deus do céu. É muito bom ser brasileiro. Sendo assim, Tami, Felipe. Aquele que está direcionando determinado público. Quem quer seu papel? Você quer ser tipo o Luiz. Eita! Do Ciro Gomes. Eita! Você que está direcionando o povo. As pessoas. Os jovens. Para o voto. Para o sírio. Tem alguém jovem aí no chat? Você tem que ser um determinado agente que possui uma capacidade mais elevada do que aquele que está abaixo. Porque se tem a mesma capacidade, Tami, Felipe, eu vou investir nos dois. Eita! Eita! Vou ajudar os dois. E eles vão, cada um, gerir a sua maneira, a forma de conseguir disseminar o pensamento e alcançar mais pessoas para que o Ciro, nossa autoridade, seja eleita. Luiz do Ciro Gomes foi boa. Essa 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 aí eu vou ter que bater palma. Essa foi boa. Essa foi boa. Não deu bem, meu note. Então, você está sentado em uma cadeira gamer. Ai, carai, carai. Deixa eu ver a cadeira gamer. É gamer essa cadeira aqui, gente? Deixa eu ver. É gamer não, né? Me venderam como executivo, assim. Executivo não, né? Office. Me venderam como um office. Aí eu não sei. Mas me venderam como um office. Não era gamer, não. Porque ela tem um simbólico por trás dela. Que é você ser o garoto, o rapaz, o homem, o menino de 37 anos, que vai direcionar... Menino de quê? Quantos anos? O rapaz, o homem, o menino de 37 anos. 37 anos? Carai, arrasou comigo, hein? Aí você arrasou comigo, hein, menote? Pô, mas se você... Ô, menote, na moral. Se você tá dando 35... Ou 37 anos pra isso aqui... Se você tá dando 37 anos pra isso... Pra essa lataria aqui... A sua, no mínimo, no mínimo, 5,9. No mínimo, 5,9, velho. Ó, e 5,9 tô sendo gentil com você, velho. Se essa lataria aqui tem 37, essa lataria aí tem 5,9 no mínimo. Que vai direcionar as pessoas para o voto no Ciro Gomes, no Ciro Gomes, para uma nação melhor, né? O Ciro Gomes seria nosso homem da ordem, né? Queria botar a ordem aqui no Brasil. É, Ciro. Então você deveria estar em um patamar um pouco mais elevado do que os demais. Não, mas... Eu perdi o foco. Onde nós tá o fio da merda? Onde nós távamos mesmo lá? Como é que a gente chegou nesse papo? Eu só perguntei se não poderia pesquisar ou não a palavra. Como é que a gente chegou nisso? Pesquisar a palavra espólio é um problema pra você. Porque espólio participa diretamente da política. Porque os políticos sobrevivem de espólios. E eu não sei se você percebeu, mas os significados ali, quando você toma o espólio de alguém, é guerra. É a força no que você deu ali. Ah, tá isso. É tudo isso por isso, então? 30 minutos pra explicar isso aí? Ô, meu Deus do céu. A pessoa detém não, mas quando é tirado dela... Ele tem 30 anos, Menotti? Menotti tem 30 anos? Tá dormindo na laje, viu, Menotti? Queria falar não, viu? Mas você tá dormindo na laje, velho. Tá dormindo na laje, ou então tu tá rodando murcho, velho. Tá no abalo. Tá no abalo. Tá correndo na subida, velho. Você tá correndo na subida, viu, Menotti? Se você tiver 30 anos, você tá derrubado. Derrubado. Nossa Senhora. São espódios. É, doido, velho. Você tá com 30 anos, quando você tiver com 60, acabou, velho. Quando tiver com 60... Acabaram. Acabaram. Acabou. Não existe mais. Não existe mais. Acabou o assunto. E essa é a minha opinião. Os bens da pessoa, eles são espódios pela força. É guerra. Tá. Destruição. Tá bom. É tomada. Tá bom. E é isso que o Estado faz. E é isso que a gente defende aqui. Tá bom. Inclusive... Quê? Ô, louco. Que a gente defende essa posição do Estado, que ele é o agente que faz isso. E a gente é contra isso. A gente defende esse significado. Tá bom. Calma, Menotti, que não pingou ainda não. Tá bom. Calma. Quando pingar, a gente vai ter um negócio massa. Tá proposto o debate. O debate está proposto. Menotti. Rodano Murcho. E Fabiano. Não, se vier os dois, eu tenho que chamar mais alguém, né? Se vier só um, eu chamo só um. Porque senão eu vou dividir o tempo bem errado. Se vier só o Menotti, eu aceito. Se vier só o Fabiano, eu aceito também. Se vier os dois, eu chamo mais um. Aí eu aceito também o debate. Tá proposto o debate. Bora. Tá aceito aí. Eu não sei o que é cancap, mas eu quero saber. Então o debate vai ser esse. Vai ser a... O evangelização do Tamir. Vocês vão me explicar aí o que é esse negócio de ancap. E eu tenho algumas perguntas pra fazer pra vocês. Mas lembre-se. Eu pergunto. Eu pesquiso. Né? Não pode proibir isso aí, não. Eu pergunto. Eu pesquiso. Eu vejo se é fato ou se é mentira. Tá bom? Uma hora de mim não vai dar pra ficar vendo, mano. É porque... Aqui em casa tem um estado chamado minha esposa. E já mandou eu dormir. 11, 10 e meia da noite. Já são meia-noite e 12. Ou seja, já tô em falta com isso aí. Beleza? Já tô em falta com isso aí. E aqui não tem jeito, mano. Né? Gosta ou não gosta? Mandou. Tá mandado. Mas é esse aí. F vida prática. Gurizada, é isso, hein? Joey me voa aí, mano. Tá meio? Vai tocar pra maluco dançar? Voa, mano. Oxi. Já toquei tambor pro... Como é que é o nome? Cássio Moreira? Oxi. Já toquei pro Merlin, caralho. Esse aí é Merlin 2, pô. Merlin 2? Bora. Oxi. Ó. Na boa. Acho que o cara pagar de sabichão e só falar bobagem é foda. Aí foi foda, enfim. Palavras duras. Vou chamar você.